Defesa com Sadan Burrima, joga Al Buraikan, principal marcador da equipa ao Al Nasser. Bem, Cristiano a passar do jogo, caráter de festa. E com um pequeno toque a tirar de imediato o adversário, Cristiano resolve. Agostinho Rossi, depois o golo. Mapa da casa na estreia, Cristiano faz o primeiro. Já. Perosamento para trás, Talisca, golo. Anderson Talisca. Jogos realizados. Ir para o golo de ao lado, Cristiano ainda não é da. Bola na barra. Uns treinadores estão. Bola colocada na área, bom, cruzamento. Golo com o A. E Talisca, a bola sobra para o remate. O remate e o golo. Está feito o primo Cristiano Ronaldo, com a camisa.